Então vamos pessoal, vamos aproveitar essa sexta-feira aí, ó, abençoado e vamos falar dessa Evoque aqui, ó, Range Rover Evoque 2012 O modelo dela é Puri Tech, essa é a Land, ó Que painel bacana, bacana quando você liga o câmbio dela ali, levanta, ó, sobe Os bolsos de couro Olha o tetão, o teto preto Ó, ordas preto, brilho, black Olha que fenomenal Como é que você não chega, chegado num carro bonito desse? Bonito demais Deixa eu mostrar aqui, ó, o interior dela Ó E o mais legal, ó, o câmbio Quando eu der a partida, ó É o câmbio Olha ele aí, ó Quem falou que ele não vinha? Chega demais Quer saber mais dessa carreta aí? Já sabe, entra em contato, me chama aí Tem aí um canal aí que você consiga me chamar E eu posso te atender aí Porque a equipe tá pronta Precisa de uma simulação De mais informações do carro É só chamar Falou, valeu